O assunto dessa semana diz respeito a uma atividade fim aqui do Conselho, que chama-se a fiscalização. Ora, é interessante porque a grande maioria de solicitações de fiscalização nós temos recebido de órgãos públicos e são poucos os colegas que exercem a sua atividade que fazem alguma denúncia ou alguma solicitação. O que nós queremos dizer com isso? A fiscalização visa proporcionar locais de atendimento e de trabalho médico em condições apropriadas para que se possa exercer a medicina com qualidade e com segurança. Portanto, se você trabalha em algum local no qual você tem alguma dificuldade de exercer apropriadamente o seu trabalho, comunique ao Conselho que o nosso Departamento de Fiscalização, vai até o local para ver como estão essas condições. Lembre-se, o trabalho da fiscalização visa essencialmente a segurança do trabalho médico.